Mas ele é tão brilhoso. Honestamente, a sua mãe quer brilho. Infelizmente, a minha mãe não pôde vir hoje. Então, o que a Lott falar sobre o meu vestido vai ser muito importante. Ela vai ser a voz de toda a minha família. Senhoras, bom dia. Eu sou o David Emmanuel. Bom dia, senhoria. E essa é a Kim. Bom dia. Onde vocês é a minha noiva? Eu sou a noiva. Oi, prazer em conhecê-la. Parabéns. O prazer é todo meu. Muito obrigada. Maravilha. Me conte tudo. Tudo aconteceu em Newquay. Aham. E foi onde nós nos conhecemos. Maravilha? Meu noivo se chama RJ. Nos conhecemos há um ano e oito meses em um clube e não nos separamos nem um dia. Exceto hoje. O RJ é tudo o que eu sempre quis. Assim que nos conhecemos, eu tive certeza de que ele era minha alma gêmea. Onde vocês vão se casar? Vamos nos casar numa igreja local. Meu pai é do exército, então passei todos os dias do armistício lá. Eu não me casarei em nenhum outro lugar. Ah, você é lindo. Me dê uma ideia do que você está procurando. Eu quero muito agradar duas pessoas importantes pra mim. Certo. Meu pai, que vai me levar até o altar. Certo. Então tem que ter classe, mas também tem que ter um elemento de sensualidade. Certo. Para o meu noivo, é claro. Gosta de coisas brilhantes ou de coisas mais simples? Não gosto de nada simples. Mangas ou sem mangas? Com certeza sem mangas. Tá bom. E eu tenho muitas tatuagens por todo o corpo. Tenho sim. E quer mostrá-las no dia do casamento? Meu Deus do céu. Eu quero. Essa ideia de realçar. Fazem parte de você. Elas fazem parte da minha história. Ah, tá bom. E que faixa de preço está pensando? Dois mil. Bom, a senhorita precisa ir para o provador ali, por favor. Tá bom, obrigada. E vocês, senhoritas, sentem-se porque eu e Kim precisamos fazer coisas. Ah, vamos cobrar umas coisas bem bonitas. Essa linda noiva quer ficar sexo para o noivo, mas quer estar respeitável para o pai. Se ela tiver tatuagens aqui ou no braço, estaremos seguros com isso. Olá. Oi. Tenho dois vestidos lindos para mostrar. Tá bom. Esse é o primeiro. Eu não gostei que o detalhe não tenha fim. Ele só vai até a barra da saia do vestido. E que tal esse? Ah. Também é tomara que caia, mas tem brilho. Eu não gostei nada desse. Ele tem brilho demais. Eu queria que fosse mais concentrado nas costas. Me fala, e as tatuagens? Você também tem nas costas? Não. Então podemos experimentar um com costas nuas. O que houve? Não, erramos completamente. Ah, por quê? Ah, uma revelação. Não tenho tatuagem nas costas. Ah, ok. Então, onde devemos mostrar a silhueta? Costas nuas, porque o detalhe é nas costas. Ok, então temos que ir às compras, querida. Os dois vestidos foram rejeitados. Ela não quis nem experimentar. Posso dizer, querida, que foi um desastre completo. Só preciso que essa noiva vista algum vestido para sabermos que rumo seguir. Será que conseguimos trazê-las para a equipe vestido estilo princesa? Eu acho que sim. Eu acho que quando eu colocar um vestido princesa, elas vão ver que uma noiva tem que ser desse jeito. Eu acho que eu vou convencê-las. Perfeito. Eu espero. Quando ela vestir, ela vai entender e teremos apenas que dizer, ah, está lindo. Não. O que acharam do vestido? Acho que não é só cara. Não, acho que tem muito detalhe no colo. Você devia testar um tomara que caia. Ok. Vou perguntar, tem bastante brilho ou é glamuroso demais? Para a mãe? Mamãe precisa de brilho. Aguenta firme, deixa eu ver se eu entendi. Além de lidar com as tatuagens, queremos um vestido de costas nuas e temos que agradar mamãe e papai. Provavelmente quer algo mais conservador. Ah, tá bom. Olha isso aqui, pode levar muito tempo. Estamos aqui para o que for e vier. De volta para o provador. Vamos lá, querida. Olá. Meu nome é Sarah Kiernan, eu moro em Exex e sou uma consultora de noivas na Confete Lace. Vim para a prova do vestido. Está animada? Nervosa. Entrar aqui hoje parece estranho, porque eu estou aqui como noiva. O que acham dele? Eu acho que você acertou em tudo para todo mundo. É muito lindo. Você está incrível. Eu nunca vi nada igual. Eu amei. Eu achei os detalhes deslumbrantes. Acho que acertamos em alguma coisa. É, David, não somos nada mal nisso. Acho que o vestido tem o aspecto de cada membro da família de quem valoriza a opinião. Acho que acertei tudo o que eles esperam. Está pensando em que agora? Eu acho que meu noivo ficará orgulhoso. Você está tão linda, Demi. Eu quero me casar com ele. Nesse vestido. Quanto custa o vestido? Esse vestido custa R$ 2.100 e é do Ronald Joyce. Preço fabuloso. Vestido fabuloso e é diferente. O pessoal amou. Você amou? Estou vendo as lágrimas de alegria. Tem uma pergunta para lhe fazer, querida, e é... Esse. Esse é o vestido ideal? Sim. Ela vai ficar linda. Ela vai, sim. É como pisar na areia quentinha no primeiro dia de férias. Não dá para esquecer a sensação da primeira vez que você experimenta o seu vestido de noivo. A única coisa que não está certa com esse vestido é que ainda não usei ele no dia do casamento. Eple, sim. Ela vai ficar linda. Eapa? Essa? Essa é a sensação da vida. E aí